É verdade, Rogério, Dandi, Leila, bom dia pra todos vocês. Aqui, um clima de muita expectativa. As duas seleções na quadra, agora o anúncio oficial vai ser feito das duas escalações dos dois times titulares. O Brasil que agora vem pra essa sede principal, né, que é a sede onde normalmente joga o Japão. Que são duas sedes na Copa do Mundo, uma sede B e a sede A. O Brasil agora se junta à sede principal, portanto, ginásio mais bem equipado, uma torcida maior, enfim, tudo espera o Brasil. Esse clima de decisão, tudo que cerca esse jogo tem um clima de decisão, embora seja uma competição de pontos corridos. O espírito das jogadoras, tanto de Brasil quanto de Itália, é de decisão nesse momento. E esse foi o discurso do técnico Zé Roberto antes desse jogo. É o jogo mais importante, sem dúvida, pra seleção brasileira e também pra Itália na competição, Rogério. Ok, Bassan, é um jogo que pode ajudar o Brasil nesta caminhada para os Jogos Olímpicos de Pequim, se o Brasil conseguirem uma vitória. Você vê as formações das duas equipes, já já a gente vai confirmar também as jogadoras titulares no início da partida em Nagoya, no Japão. Nagoya, que é uma cidade com dois milhões de habitantes, fica na região central do Japão. Palco dos Jogos aí da Copa do Mundo de Vôlei. Oito cidades japonesas estão recebendo jogos da Copa do Mundo de Vôlei. Aí você vê a Fabiana, meio de rede do Brasil, já está ali na quadra, cumprimentando ali a Valeusca e a escalação da seleção brasileira. Valeusca, número um, Paula Pequeno, número quatro. Fofão, nossa levantadora, número sete. A Fabiana é a número nove, a Jaqueline, doze. Aparece também a Sheila com a número treze e a Fabi, a Líbero, número quatorze. Aí o técnico José Roberto Guimarães, há quatro anos à frente dessa seleção feminina de vôlei, que tem resultados importantes. O Brasil já conquistou vários títulos aí com o técnico José Roberto Guimarães, mas acabou ficando como vice-campeão no PAN, vice-campeão na Copa do Mundo, vice-campeão mundial. O Brasil tentando subir um degrau aí no vôlei. Pitinini, Baratza, Agüero, Ferretti, Delcore, Dioli e Cardulo são as jogadoras que a Itália põe na quadra logo no início. Fica de olho na número doze, a Thais Mari Agüero, ponta da seleção italiana. Jogadora que é importante, é ponta, né, e ataca a bola a três metros e vinte e dois centímetros. Esse é o Máximo Borbolini, ele está há um ano no cargo e entrou no lugar do Marco Bonita, né, Leila, que ficou um tempo aí na seleção italiana e depois as jogadoras da seleção italiana forçaram a saída do Marco Bonita, o antigo treinador italiano. Lembrando também o assistente técnico da seleção italiana, o Brat, que jogou na época dos Ors e tudo, grande campeão mundial, o Brat, está aí como assistente técnico da seleção italiana. E o Borbolini, Tandio, técnico da seleção italiana, ele foi assistente do Júlio Velasco, né, um nome importante do vôlei. Muito, foi no Modena, a equipe de Modena, também uma grande campeoníssima do vôlei italiano. Vamos torcer pelo Brasil, a seleção brasileira jogando o dia amarelo. Jogo em Nagoya, é partida importante, se o Brasil vencer vai ficar muito perto dos Jogos Olímpicos do ano que vem. A seleção brasileira começa sacando em Nagoya, é um clássico do vôlei, Brasil e Itália começando a partida. Você torcendo pelo Brasil, é uma partida importante, um adversário difícil, e a Agüero já começou mostrando serviço. Ela que nasceu em Cuba e se naturalizou italiana. Aliás, vai passar por uma situação curiosa, a Agüero, próximo jogo da Itália, amanhã, é justamente contra Cuba. E a Agüero vai enfrentar as demais cubanas. Aí a Agüero levanta na ponta, está aí a batida, a bola passa pelo bloqueio e vai para fora. Um a um. É empatado o jogo, jogadoras das duas seleções se conhecem bastante. Algumas brasileiras disputaram as últimas temporadas no forte campeonato italiano, o caso da Fofão. Foi bicampeã italiana pelo Perugia, o mesmo acontecendo com a Valeusca, ambas agora estão no Múrcia da Espanha. Aí a bola curtinha, o esforço da Valeusca lá no fundo, não aparece ninguém para ajudar ali a Valeusca e é ponto italiano. A Itália faz dois a um, estamos só no primeiro set. Vai ser jogo difícil, o tempo todo, as seleções vão ficar ali trocando pontos. A seleção aí deu uma bobeira, mas joga a bola na mão da defesa. Aí a Fabiana, aumenta a batida lá no fundo. Aí sobe o bloqueio brasileiro com a Fabiana e com a Fofão. E a Fabiana consegue montar ali uma parede, botar a bola no lado italiano da quadra. Olha aí a batida da Pitinini, jogadora de 1,80m e a Fabiana, mais alta, 1,93m, chegando ao bloqueio. Dessa vez não conseguimos pegar. E a Itália faz 3x2. Começa bem também ali a seleção italiana. O Brasil é o vice-campeão mundial, a Itália já foi campeã mundial em 2002. Esse foi o grande título da Itália, que ganhou em cima da China na semifinal. E 3x2 em cima dos Estados Unidos foi o grande título da Itália. Um título conquistado na Alemanha, né? Agora a Itália acabou sacando pra fora. Fica atenta lá no fundo, a jogadora italiana, a Pitinini. Outra bola na ponta. Outra vez o Brasil não consegue pegar essa bola, 4x3, com bolas altas na ponta. A seleção italiana e batendo forte. Na verdade, você tá vendo que a Loura Bianca, ela tá realmente acelerando as bolas de ponta. É importante que as meias do Brasil fiquem ligadas nessa bola, porque ela realmente vai acelerar. Aí a Agüero, vem pra bater do fundo, bate ali no bloqueio brasileiro. Outra tentativa da Itália. Bola ali com a Fofão. Quem levanta é a Fabiana. Sheila tenta botar lá no fundo da quadra. Foi esperta agora a Sheila. E é ponto brasileiro. Não tava na condição ideal ali a Sheila pra botar o braço, ela colocou lá no fundo. Atenção da Sheila ali na rede. Pra sacar ali a Fabiana. Destaque no Brasil, no saque nessa Copa do Mundo. 4x4. Olha lá, amorteceu ali no bloqueio. Fofão. Paula. Vem pra bater a Paula. O Brasil atendiu a líder da seleção da Itália, foi buscar. O Brasil arma mais uma vez com a Sheila. Bola bate no bloqueio e sai. Ponto brasileiro. E o Brasil passa à frente. 5x4. E a Sheila já, de novo, excelente. Olha o ataque dela. Ela observa o bloqueio. Na frente dela, ela consegue explorar o bloqueio jogando essa bola pra fora da quadra. Batendo o bloqueio e pra fora. Vai pro saque ali a Fabiana. 5x4 é o primeiro sete Brasil e Itália. Outra batida pra fora. Com a Delcoury. Delcoury tá reclamando, alegando que a bola fez valor ali no bloqueio brasileiro. Ela balança a cabeça. O Borbolini, técnico da seleção italiana, também chia um bocado. É uma disputa latina em Brasil. Itália vai ter essa reclamação aí de lado a lado. Isso vai ser comum durante a partida, né? Essas pequenas divergências, né? Devido a erro de arbitragem. Agora largou na rede ali a Jaqueline. Um jogo tão equilibrado, né, Leila? Um pontinho pra cá, um pontinho pra lá. Faz uma diferença, né? Faz essa hora aí, já que se precipitou um pouquinho, deve ter esticado mais o braço, tentado colocar mais no fundo. Sacando ali a Agüero. Aí a Fofão tenta levantar. Bola difícil pra Fofão. A Banda tentou alcançar e não conseguiu. A Agüero já começando a mostrar toda a habilidade dela e o potencial que ela tem, tanto no saco quanto no ataque. Ela mesmo sacando. Bola pra Fabi. E a Fofão não conseguiu buscar. Sete a seis, outra vez aparece ali a Agüero. Tem 30 anos a Agüero. E é um fundamento que ela domina super bem, né? Ela saca tanto viagem, como você vê. Agora ela sacou um flutuante, ó. Tá indo pro terceiro. Agora sacou pra fora. Sete a sete. Esse jogo acontece na cidade de Nagoya, no Japão. O Brasil jogou em Hamamatsu, depois jogou em Sendai, em Kumamoto e agora vai fazer três jogos em Nagoya. Aí a Lobianco. Outra vez levantando na ponta com a Delcoury. O Brasil não consegue ali armar o contra-ataque e chega ao primeiro tempo técnico na frente, a seleção italiana. Globo, a gente se vê por aqui. Copa do Mundo de Vôlei. Oferecimento Banco do Brasil. E Guaraná, Antártica. Técnico da seleção italiana, o Borboline, conversa com as jogadoras que vêm liderando até agora esta Copa do Mundo. A Itália com oito jogos e oito vitórias. O Brasil com sete vitórias e apenas uma derrota. Hoje o Brasil pode se igualar à Itália, mas pra isso precisa vencer esse jogo contra a forte seleção italiana. É o jogo da seleção campeã sul-americana, o Brasil, contra a seleção campeã europeia, a seleção italiana. O que o Brasil precisa mudar pra deslanchar nesse primeiro set, Tandi? Eu acho que o Brasil, o Zé Roberto, apesar da televisão japonesa estar apenas focado no tempo da seleção italiana, a gente escutou uns berros do Zé Roberto cobrando com razão duas bolas de graça na defesa e realmente desperdiçaram essa defesa por um contra-ataque. Então vamos se ligar um pouquinho nessa defesa e forçar o saque. São duas grandes forças do vôlei, Brasil e Itália. É o primeiro set, a batida da Paula Pequeno. Agora chegou bem a Paula. A carro do Leal, a líbero da seleção italiana. Estava ali na jogada, mas foi uma pancada. Com muita violência a Paula Pequeno que vai agora pra sacar. Tudo igual no jogo agora no primeiro set. 8 a 8. Outra bola rápida ali no meio. A arbitragem já... Uma correira. Toque na rede ali das jogadoras brasileiras. Tá comemorando muito a Júlia. Que é destaque nos bloqueios aí da seleção italiana. Fofão. Valeusca. Boa bola com a Valeusca. Estonou ali a jogadinha das duas. Isso mesmo, Rogério. E esse é o caminho do Brasil. Jogar com bolas rápido. Olha só, a Valeusca vem bater essa bola. É tipo uma espécie de tempo atrás. Ela bateu uma china um pouquinho esticada pra trás. Bloqueio simples. Bloqueio italiano. Não conseguiu acompanhar ela. Funcionou o entrosamento entre a Fofão e a Valeusca. Bloqueio brasileiro chegou. Chegou armado ali outra vez com a Fofão e com a Fabiana. A bola bateu na Fabiana e saiu depois da batida da Pitinini. Uma pena, né? O bloqueio chegou montadinho ali. Fofão. Olha a Sheila. Vem a Sheila pra bater no fundo da quadra. Vai ser muito importante. Uma boa participação da Sheila nesse jogo, né? E essa variação de levantamentos da Fofão aí só estão ocorrendo porque o passo do Brasil tá começando a se acertar dentro da partida. Bola em cima da Fabiana. 11x10. O técnico José Roberto do Maranhão está ali ao lado da quadra gritando o tempo todo, orientando as jogadoras o tempo todo. O José Roberto que também atua no voleibol italiano, né, Tandi? Atua no Pêsaro, né? É. O José Roberto já conhece esse time todo. Todo mundo se conhece nesse clássico. Agora a bola vem de graça, hein? É só o Brasil armar ali com a Fabiana. Sheila. Aí a pancada era a Jaqueline quem chegava. É a Jaqueline pra bater e a bola resvalou ali no bloqueio 11x11. Belíssima a bola da Jaque. Ela foi inteligente. Agora ela viu que a bola tava espremida. Bateu pra cima. Viu o bloqueio montado. Bateu pra cima. Foi muito bom esse ataque dela. Jaqueline que tá com uma proteção ali na coxa direita. Ela teve uma contratura. Bola a bola resvalou no bloqueio brasileiro 12x11. Este domingo na Globo você vai ver o grande prêmio do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro de Stock Car. Luiz Roberto, Reginaldo Leme. Você vai acompanhar dentro do esporte espetacular. Aí a Fofão. Sheila. Crescendo no jogo a Sheila. Será que volta essa bola? Impressionante agora o que fez a seleção italiana. Arma de novo a Fofão. De novo com a Sheila. Essa não volta mais. É ponto brasileiro. Décimo segundo ponto do Brasil. O Brasil depois do pedido de tempo voltou com uma postura já diferente. E a Sheila virando todas as bolas. É quarta bola pra ela. Conseguiu realmente finalizar as quatro. Também uma grande conhecida do vôlei italiano. Atua quatro temporadas no vôleibol italiano a Sheila. Bola na ponta com o Agüero. Aí ficou difícil de pegar, né? A cubana naturalizada italiana chega. A coisa já se complica pro nosso lado. Ela realmente tem toda a força cubana e, como falei, o espírito também, né? Sempre vibrando a cada ataque. É muito bacana. Fofão com a Paula. Boa bola da Paula. Comemora de novo o time brasileiro. Olha o equilíbrio no placar. Em 13 a 13. Nem o Brasil, nem a Itália. E uma seleção consegue se distanciar no marcador nesse jogo. É o primeiro set. A Copa do Mundo de Vôlei é o nono jogo do Brasil. Sheila. Sacou bem a Sheila. Complicou pra levantadora que tentou. Foi de segunda ali a Ferretti, que é a levantadora reserva. Ela teve uma sensibilidade dela. Ela sentiu que o bloqueio estava na frente dela. A Valeuska jogou pra trás essa segunda. Fazendo partidaço também a Ferretti. Caia Fofão com a Valeuska. Outra vez funciona o entrosamento das duas deste domingo. Só confirmando pra você. É a penúltima prova do Campeonato Brasileiro de Estocar. O grande prêmio do Rio de Janeiro. Já estamos no playoff, né? Nas quatro provas finais. Teremos a penúltima prova. O Cacá Bueno vem liderando o Brasileiro de Estocar. 14 a 14. Agora tentou a bola colocada. Estava ali na sobra a Jaqueline. Depois chega a Sheila pra bater. O jogo é com a Sheila, hein? Está no dia dela. Falou tudo, Rodrigo. Olha a habilidade. Ela sente o bloqueio parado no corredor. Ela bate essa bola em diagonal sem chance pra defesa italiana. Concentração ali das jogadoras brasileiras. A Fabi incentivando as companheiras. O mesmo acontecendo com a Sheila. Vonsac. Aí a Ferreti levantou lá na ponta. A bola bateu na antena. Ponto brasileiro. Não passou? É, o Aker entendeu que foi pra Itália ali. Na batida da Gioli. Essa número 17, a Gioli, vem se destacando nos bloqueios, né? É, a segunda no ranking das bloqueadoras. Saiu essa bola da Sheila. 16 a 15. Vamos aí pra mais um tempo técnico. Será que dessa vez a gente consegue escutar o técnico José Roberto Guimarães? Agora há pouco, a câmera da TV japonês ficou só no técnico da seleção italiana. No primeiro tempo técnico. No fundo, você tá escutando aí o técnico José Roberto Guimarães. É o técnico italiano falando. Quando se defende, ainda continuamos jogando. Ou seja, botando em ritmo. Defendeu, vamos fazer um contra-ataque. Ele pedindo paciência. Leila, esperava mais do time brasileiro nesse início de jogo? Ou o Brasil tá num caminho bom aí nesse primeiro set? Não, eu tô gostando muito de ver esse início de set do Brasil. O Brasil acredita que tá jogando bem, apesar daqueles dois vacilos, aquelas duas bolas, né? Que houveram de contra-ataque que o Brasil não conseguiu recuperar. Fora isso, acho que a Fofão tá distribuindo muito bem. Tá conseguindo, diferente das outras partidas que eu vi, tá conseguindo jogar com o meio, principalmente com a Valeusco. E usando bem a Sheila, né? Nos momentos oportunos de contra-ataque aí, deixando ela numa melhor situação. Tô gostando de ver. É o primeiro set. Vamos tentar empatar agora esse jogo. Olha a pancada da Jaqueline, não passa. Ela bateu no bloqueio, explodiu no bloqueio italiano e voltou pro lado brasileiro. A bola, quando fica alta na ponta, fica difícil. Bloqueio italiano alto também, sabe bloquear muito bem. Um dos melhores fundamentos da escola europeia, geralmente bloqueio. O que tá legal no jogo é a vibração das duas equipes. E houve a substituição, Sassá entrando no lugar da Jaqueline. E entrou bem ali, Sassá, pra pegar essa bola. Conseguiu superar ali o alto bloqueio italiano. Subiu ali contra um bloqueio individual. A bola ainda bateu na mão direita da Ferretti. E é ponto brasileiro. Valeusca. Aí é a Ferretti. O Brasil pegou essa. Vem do fundo a Cheyna. Vem do fundo a Cheyna. Brasil. 17 a 17. O Brasil tava dois pontos atrás. Foi buscar agora tudo igual. Opção aí do técnico José Roberto. De tirar a Jaqueline, que tá um pouquinho sem ritmo, né? A gente já disse aqui, teve problema de lesão. E a Sassá entra no lugar dela ainda, aí nesse primeiro set. Vamos ver se funciona. Agora a Fabiana subiu ali outra vez no bloqueio com a Fofão. Sassá, pra bater mais uma bola. Em cima da Líbero, a Cândulo. Agüero. Conseguiu achar um espaço lá no fundo da quadra. E colocar essa bola a Agüero. Vamos ter que arrumar um jeito de parar essa cubana naturalizada italiana. E ela bate no fundo da quadra mesmo. Ou seja, ela apesar de pular muito, ela poderia bater pra baixo. E não, ela enxerga o braço e bate pro fundo. Fofão. Boa bola ali da Sheila. Esse duelo tá muito bom. Sheila de um lado e Agüero do outro. Duelo particular. O sétimo ponto da Sheila no jogo. Olha como ela veio lá de trás. Conseguiu sair ali do bloqueio duplo. Ferretti. Mais uma bola no meio. Bola rápida da seleção italiana. 19 a 18. Amanhã na Globo tem Brasil e Sérvia. Penúltimo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Vôlei. A Sérvia, vice-campeã europeia, perdeu o título justamente pra Itália. Fabiana. Pra fora. Que hora aí pra Fabiana errar. Em 20 a 18. O Brasil se vencer voltará a ter boas chances de conquistar o título da Copa do Mundo. Tá num momento importante desse sete. Vamos tentar ouvir o técnico José Roberto Guimarães. Ele tá justamente, eu acredito, pedindo pra seleção, pras meninas, né? Não enfrentarem o bloqueio, serem inteligentes no momento de contra-ataque. Bater pra cima, como várias vezes a Sheila fez isso aí já no primeiro set. Não se precipitarem no erro, assim, de forçar um erro atacando pra baixo e enfrentando o bloqueio. Como a Sheila fez agora. Outra vez funciona a bola com a Sheila. 20 a 19. Eu entendi ali o José Roberto que o Brasil tava tropeçando em suas próprias falhas, né? Pra não entregar pontos de graça aí pra essa seleção italiana, que é muito forte. A seleção italiana está invicta. Quase, quase a Fabi conseguiu chegar nessa bola. 21 a 19. Bom, hora de reagir agora também. Ah, mas a gente observa a Ferretti acelerando essa bola na ponta também, não dando chance pra Fabiana completar esse movimento de bloqueio. Fofão, capricha aí, Fofão. Sheila. Bola bateu, voltou. E emendou a Paula Pequeno. Ponto importante para o Brasil, hein? Ponto importante de não deixar a Itália escapar nesse finalzinho. Olha como emendou. Na frente ali da Ferretti. É hora de empatar. Expectativa pra um bom saque ali da Fabiana. Bola na mão da levantadora, a Ferretti. Outra vez a Ferretti. Agora quem levanta é a Gioli. A batida ali da Delcore. Contou subir a Sheila. Ela se esforçou. Viu que a bola ia sair. E tentou consertar ali no meio do caminho. A Itália usa muito a Delcore. É o número 15 que você vê aí. As duas principais jogadoras nesse momento da seleção italiana são justamente a Agüero que tá aí no saque e a Delcore. 23 a 20. Abre três pontos a seleção da italiana. E eu acredito que esse já seja o terceiro saque da Agüero, né? Que ela faz estrago aí. Terceiro ponto dela da Itália quando ela tá no saque. Mais uma vez o técnico José Roberto tenta acordar o time brasileiro. O Somoera, o Somoera, tão passando. Ele que tá estourando. Tá jogando a Ferretti, levantando. Galera, é só a defesa ajudar um pouquinho mais. É o que tá acontecendo. Não, não estamos defendendo. Pô, a diferença aqui tá caindo. Preocupação do José Roberto com o setor defensivo. Pelo jeito ele tá achando que as atacantes estão correspondendo. É ali atrás que a coisa não tá funcionando. Exatamente. Várias bolas de contra-ataque de graça pro Brasil. Nós falamos no começo da transmissão, as duas primeiras bolas do Brasil deu bobeira e está continuando ainda falhando nesse ponto. Agüero. Aí a Fofão. Com a Sheila. Bate forte a Sheila. Ele ainda foi buscar ali a Cardo. Tenta de novo ali a Fofão. No meio. Hum, a bola da Valeusca. Agora chegou um pouquinho atrás, né? A Valeusca já tinha passado pela bola. E a Itália fica aí a um ponto de fechar esse primeiro set. Olha só. A falha ali da Valeusca no meio. Aí a situação se complica no set para a equipe brasileira. Vinte e quatro a vinte. Vinte e quatro a vinte. Bate forte a Paula. Em cima da Del Corri. Aí a batida do fundo. E o ponto italiano. Vinte e cinco a vinte. A Itália fecha o primeiro set. Começa melhor no jogo a seleção italiana. O Brasil vai ter que reagir no próximo set. É a Copa do Mundo de Vôlei. Que você acompanha ao vivo na Globo. A gente se vê por aqui. Copa do Mundo de Vôlei. Estamos com imagens ao vivo de Nagoya no Japão. É a Copa do Mundo de Vôlei. Aí você vê a Agüero. A jogadora da seleção cubana. A número... A cubana. Ela nasceu em Cuba e se naturalizou italiana. E agora é destaque nessa seleção italiana. Oito jogos, oito vitórias tem a seleção italiana. Só perdeu dois setes nesta Copa do Mundo. Venceu vinte e cinco. Já contando o primeiro set em que a Itália derrotou o Brasil. A Leila está acompanhando aqui junto com o Tandi. Junto com você. Esse jogo entre Brasil e Itália. Está impressionada com a evolução da seleção italiana. É verdade. Eu estou impressionada principalmente com a evolução tática da equipe italiana. Teve situações dentro da própria partida. Em que a jogadora sentindo que o bloqueio brasileiro estava montado. Ela simplesmente bateu no bloqueio levemente para haver cobertura. Para vir num contra-ataque mais forte. Saque também. Italiano está muito bem assim na partida. E as atacantes estão soltas. Acho que a seleção brasileira está sentindo um pouco o peso dessa responsabilidade. Ter que definir as bolas nos momentos decisivos. E está errando. Acho que o momento agora é de não se precipitar. Tentar também de alguma forma usar melhor o bloqueio italiano. Batendo para fora, tocando no bloqueio para vir a cobertura. E como o Zé Roberto chamou atenção no primeiro set. A questão das defesas, das bolas de graça que vêm para o Brasil. Que a gente ouveu algumas bobeiras aí no início do set. É, Tandi. O Brasil vai ter que melhorar aí para enfrentar essa forte seleção italiana. O Brasil vai ter que jogar tudo que jogou até agora na Copa do Mundo. E mais um pouco. Já que a Itália é a seleção de melhor campanha até agora na competição. É, Rogério. A Leila falou muito bem. A Itália, mérito desse primeiro set foi da Itália. Agora, eu acho que o Brasil dá para melhorar. Tanto no sistema defensivo, como as jogadoras de meio. As jogadoras de meio brasileiras não foram acionadas bem nesse primeiro set. Erraram várias bolas. A Fabiana, a Cavaleus, que ali no meio, elas erraram duas bolas. E tem que ser mais acionada, porque é importante. Então, o Brasil só está dependendo muito da Sheila ou da Paula. Com um bloqueio alto desse jeito italiano, fica difícil. O Brasil enfrentando aí uma seleção que evoluiu muito. A Itália, que foi campeã europeia invicta. E no campeonato europeu eliminou a Rússia, que é atual campeão mundial. Fez 3 a 0 na Rússia na semifinal. É realmente uma pedreira que o Brasil tem pela frente aí para derrubar, né? A seleção italiana que venceu o primeiro set por 25 a 20. Mas vamos lá, né? O Brasil venceu os últimos três jogos por 3 setes a 0. Vai tentando agora se recuperar também no jogo contra a Itália. Começa o segundo set. E começa bem com o erro de saque aí da seleção italiana. Começa bem para o Brasil esse segundo set. Uma coisa interessante é que a seleção não se abateu. Ela está vibrante ainda. Isso é importante também. É jogo equilibrado mesmo, né? Sassá no saque. Ferretti. Agüero. Bola bateu no bloqueio brasileiro. De novo a Ferretti. De novo com a Agüero. Agora o Brasil pegou essa. Estava na sobra ali a Fofão. Paula. Tentou largar a Paula. Foi buscar agora a Agüero. Na ponta. Aí a bola triscou na fita, na portada da Pitinini. E acabou saindo. Outro ponto brasileiro. Bela sequência de bloqueio da Sheila com a Fabiana aí junto. Segurando a Agüero ali na ponta. Muito importante. Até para dar intimidade nela. Está aí a Sassá no saque. Costuma render bem quando passa pelo saque ali a Sassá. Agüero. Pegou o bloqueio duplo contra a Agüero. E ela conseguiu passar. Achou um espaço para bater essa bola. Olha só. A bola entre a Sheila e a Antena. Atenta lá no fundo a Fabi. Paula. Outra grande defesa da Cardolo lá atrás. Vem para o lado brasileiro. Dá para armar essa bola ali. Com a Fabiana no meio. Terceiro ponto brasileiro. Uma bola rápida no meio. Brasil tentando fazer funcionar durante a competição. Essa bola no meio aí com a Fabiana. Com a Valeus. Que o Brasil tem atacado desde o início da competição. Muito pelas pontas. E a Fabiana quem vai para o saque. Brasil na frente. 3 a 1. Importante abrir aí uma vantagem. Mas a Itália não deixa. Delcore. Bateu ali a diagonal. A Itália busca o primeiro título em Copas do Mundo. Ferretti acelerando essa bola para Delcuero. Realmente fica difícil de buscar essa bola lá na porta. Fofão com a Valeusca. Agora pegaram essa bola da Valeusca. Agüero. Tenta colocá-la no fundo. Fabi. O Brasil vai ter que devolver de graça. E agora vai ter que armar ali o bloqueio. Preocupação com o Agüero. E vem lá do meio. Pegamos na primeira. Será que ela vai tentar de novo? Delcore. Não passa a bola. Ponto brasileiro. 4 a 2. O Brasil tentando o primeiro título na Copa do Mundo. O Brasil foi prata em 95. Prata também em 2003. Bronze em 99. A Itália jamais subiu ao pódio nessa Copa do Mundo. E está em primeiro lugar nesta edição. Com oito vitórias até o momento. Fala para fora, mas é assim, né, Lila? Tem que forçar mesmo. Infelizmente tem hora que sai, mas se não forçar não tem jogo, né? Eu acho fundamental que o Brasil force o saco, principalmente nesse início de sete aí, para a gente tentar abrir uma vantagem, porque realmente o jogo é um jogo forte. A equipe italiana está muito bem na partida. Paula! O Tô ajuda ali no meio, olha a Valeusca. Agüero bateu do fundo! E achou mais uma bola boa para a Itália. Sempre séria, sempre confiante, Agüero. Uma bola difícil vindo do fundo, nas costas dela, fica complicado de bater essa bola. Agora o Brasil tem que melhorar um pouquinho o passe também, para chegar na mão da Fofão, para ela trabalhar essa bola. Agora a Agüero nos deu aí um ponto de graça no ponto anterior. A bola passou entre as duas jogadoras do bloqueio brasileiro. Agitado também ali o Borbolini, o técnico da seleção italiana. Vai para o saque ali a Paula. Força a Paula. Ferrete. Aí a Gioli. Sheila, vem do fundo, Sheila! Em cima da Agüero. Ela que bate. Bola bate no bloqueio. A Valeusca tenta ajeitar. Fofão. Para Sassá. Pancada da Sassá. Dá Valeusca, esperta no meio. Ela dá confiança também para a Valeusca no jogo. Olha só como a bola sobrou para ela na medida. Ela botou toda a força ali no braço direito. Outra vez no saque a Paula. Vamos ver se aproveitamos bem a passagem da Paula ali pelo saque. Outra vez ela saca bem. Lá na ponta. Dá para chegar com o bloqueio. Em cima da Paula. Bola difícil para a Fofão. De segunda. Usou a criatividade agora ali a Fofão. A bola estava complicada para ela. Muito perto ali da rede. E ela conseguiu consertar. E com a mão direita achou um espaço vazio no lado italiano da quadra. Grande jogada agora da Fofão. Aí a Paula sacando de novo. Brasil abre três pontos. Saca bem de novo a Paula. Agüero. Vem do fundo. A bola resvalou no bloqueio da Valeusca e acabou saindo. Você vê que nos momentos assim de tensão onde o Brasil leva uma certa vantagem o desafogo sempre é Delcore ou Agüero. Fofão com a Valeusca em cima da Cardolo. Outra vez a Fofão. De novo ali com a Valeusca. Vem contra-ataque italiano. Brasil tenta pegar. E a bola sai. Agora naquele duelo particular. O tanque da Fabi com a Cardo, a Líbero. Por enquanto a italiana vai levando a melhor. Com defesas impressionantes a Líbero italiana. Começar pelo saque italiano está sendo mais forçado que o brasileiro. Então isso está facilitando muito ela. E agora nem a Líbero, nem nenhuma outra jogadora italiana conseguiu chegar nessa bola. E o Brasil faz oito a seis. Chega o tempo técnico aí no segundo sete. Na frente o Brasil. Tem que continuar assim, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Copa do Mundo de Vôlei. Oferecimento Banco do Brasil. E Guaraná Antártica. Olha aí o José Roberto. O que está cansertando do posicionamento do time ali o José Roberto Leila? Eu acho que a questão do bloqueio está pedindo para as bases, que são as ponteiras, é fecharem melhor o meio, compor melhor para o meio chegar fechando justamente o meio, entendeu? Porque tem muita bola da equipe italiana, das atacantes, que estão passando pelo meio do bloqueio e dificultando a defesa. Tem que funcionar tudo certinho, né? Para o Brasil derrotar a Itália, que faz uma campanha impressionante nesta Copa do Mundo. Brasil na frente nesse segundo sete, depois de perder o primeiro, por 25 a 20. 8 a 6 para o Brasil no segundo sete. Pegamos essa, hein? Sassá. Boa bola da Sassá. Sassá não bateu no bloqueio e atrapalhou a vida da Cardo Líbero Itagiana lá no fundo. E começou com uma bela defesa da Valeus. Você vê, a Sassá está sendo inteligente. Ela entrou muito bem na partida, ela está usando o bloqueio, ela não está enfrentando. E ela nem subiu tanto, né, para bater nessa bola. Três pontos a vantagem brasileira. A Itália diminuiu agora com a Gioli. O Brasil depois desse jogo pega a Sérvia. Amanhã, você vai acompanhar na Globo, uma e meia da manhã, horário de Brasília. Outro jogo importante para o Brasil. E tenta uma vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim. Bola difícil ali para a Fofão. Ela tem chance de levantar com a Sassá. Vem de novo a Sassá. Confiante ali a Sassá. Bola levantada na ponta, bola alta para a seleção italiana. Aí a Fofão levanta de manchete para a Sassá. Pancada forte da Sassá que vela o rali. Aí o Atro pegou dois toques ali da jogadora italiana numa hora ótima aí para o Brasil. 10 a 7. Deram as sequências de defesa de ambas as equipes. Olha só o que fez ali a Paula Pequeno. Você viu, né? Ponto do Brasil. Ponto do Brasil no saque da Fofão. A Fofão que geralmente mais tranquila, vibrou. Isso é tudo reflexo da importância que as jogadoras dão para essa partida contra a seleção italiana. Se o Brasil vencer, vai ficar muito próximo de uma vaga para Pequim. Agora foi a vez do Barbolini, o técnico italiano, parar o jogo para uma conversa. É, mas eu gostei do saque da Fofão porque ela sacou em cima da Delcone, que está na rede virando as bolas, segundo melhor atacante da equipe italiana. E isso é importante, para tirar ela dessa bola de ponta, para deixar ela passar, se preocupar com o passo, para depois atacar essa bola, vão ser dois trabalhos. Então o que aconteceu? Ela sacou em cima da Delcone, Delcone preocupada em atacar, passou mal. São duas grandes forças do vôlei, Brasil e Itália. Agüero, boa bola para o time brasileiro. Fabiana. Aí a Sheila disputou a bola na rede. Não foi com tanta decisão ali. A Sheila e a Pitinini acabou superando ali a jogadora brasileira. A própria Sheila ficou irritada, olha só. Chegou mais decidida ali a Pitinini. Fofão. Aí no meio ali a Sheila. Agora tentou subir também no bloqueio ali a Fabiana. Fofão. Com a Sassá, bateu na ponta ali a Sassá. A bola saiu 11 a 9, a diferença caiu para dois pontos. Neste domingo na Globo tem eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol. Tem Peru e Brasil em Lima. Sete da noite, horário de Brasília. Está preocupado ali o técnico José Roberto. Não é para menos. Sheila. Bateu para fora. O Brasil vai errando, vai dando pontos aí para a seleção italiana. Depois do pedido de tempo voltou diferente o Brasil. E aí o José Roberto falou, vamos parar o jogo de novo. O Brasil está errando justamente no mesmo momento da precipitação com relação ao ataque. Estão tirando muito do bloqueio. Não estão tendo tranquilidade na definição das bolas. Não precisa atirar tanto. Fabinho, depois do levantamento perdemos três pontos com aquele. É o detalhezinho do jogo que faz a diferença depois. Paciência de novo. Sheila vem para cá. Paciência. Pede ali o José Roberto. Ele chamou a atenção muito bem. Falou para a Fabiana. Fabiana, aquele levantamento tem que dar uma caprichada porque o time vem no ritmo. Erra uma bola de contra-ataque. Três pontos para a Itália. Fofão com a Fabiana. Voltou essa bola, hein? Sheila. Aí a Fofão. Sheila. Vai tentar de novo a Sheila. Vai buscar mais uma vez a Itália. Bola difícil lá para a Delcoury. Mesmo assim ela bate em cima da Fabi. Sheila. Se esforça a Sheila. Bola amorteceu no bloqueio. Agüero. Bola difícil também para Agüero. Fabiana levantou para Sassá. Impressionante como a Italiana não deixa a bola cair. Agüero. E a bola passou ali pela Sassá. Sassá estava na bola. Mas não conseguiu interceptar. Outra vez Agüero. Veja aí. Olha a altura que ela busca essa bola. Diagonal. Sem chance para o bloqueio. Agora excelente rali. O rali mais bonito da partida até agora e demorado. Fofão com a Sassá. A bola já ia voltando, hein? 12 a 11. Como está defendendo esse time italiano também. Agora excelente jogada da Fofão. Puxou uma de esmigo, deixou a Sassá num bloqueio simples. Então é por aí o caminho. Bem mexendo. No saque ali a Sassá. Ferrete. Agüero. Apareceu lá de trás. Surgiu ali a Agüero para bater essa bola. Bem ao estilo cubano, né? Forte, diagonal curta, bem cruzada. Belíssima bola da Agüero. Bateu lá no alto. Já soltou um grito ali a Agüero. A bola passou ali pela Fofão e emendou ali a bola italiana. Abaratza, meio de rede, pegou essa bola. Quando pensou em reagir ali a Fofão, bem mais baixa, né? Abaratza, 1,88m. Já tinha batido ali com a mão direita. Fofão, Fofão, Paula. Precisando também aparecer um pouco mais nesse segundo sete ali a Paula. Para Deus a bola raspou no bloqueio, não. A árbitrage entendeu que não, não bateu em ninguém e saiu. Bateu na rede e foi para fora. Outra bola com a Delcoury. Uma das jogadoras mais acionadas dessa seleção italiana, junto com a Agüero que você vê aí. É a nona rodada. 14x13 para a Itália. Passa a mão no rosto ali o técnico José Roberto Guimarães. Vicecampeão mundial com essa seleção. Brasil, vicecampeão mundial enfrentando a Itália, atual campeã europeia. Paula Pequeno. 14x14. São duas grandes escolas do vôlei mundial. Jogo em Nagoya, no Japão. Ainda hoje a seleção americana, que também está invicta, joga contra a Sérvia. Pela Copa do Mundo. A Sérvia que também é um adversário difícil. Voltou essa bola, mas... Agora a Itália jogou para fora com a Agüero, né? Aparecia uma bola fácil ali para a Agüero. E ela jogou para fora. É, a Jolly com a Agüero se bateram. Para a felicidade brasileira, a bola para fora. Aí a Agüero. Experiente já, né? Tem 30 anos. A ponta da seleção italiana. Delcore. Fofão. Fofão. Aí a Paula tentou ali no fundo. Agüero. Bate mais uma vez a Agüero. Fofão. Com a Sheila. Vem de trás a Sheila. Deixa eu largar ali a Sheila. Queimou. Ela pisou na linha dos 3 metros. Normalmente foi o ataque. Existe ali a linha que fica a 3 metros da rede. E as jogadoras que estão no fundo, né? Pelo posicionamento. Tem que saltar antes daquela linha. Como observou aqui a Leila. Realmente a Sheila pisou ali na linha antes de bater. Fofão. Paula. Agora a Agüero também não conseguiu segurar. 16 a 15. A cara apertado aí nesse segundo set. Brasil e Itália. Brasil. Equilibrando o jogo com a Itália nesse segundo set. Foi assim também no primeiro set, né? Até mais ou menos. Essa metade do set, né? Olha o Zé Roberto falando. Ele está pedindo para que os meios apareçam agora nesse momento. Porque os dois meios da Itália estão já correndo. Principalmente nos contra-ataques para bloquearem as nossas ponteiras. E pediu também para o meio fundo ser acionado, entendeu? Encurtar mais as bolas. Porque as bolas do Brasil estão muito pelas pontas. E elas já estão chegando. O duplo. O bloqueio duplo do italiano já está chegando firme nas nossas ponteiras. A Itália venceu o primeiro set, 25 a 20. O Brasil vai vencendo o segundo set, 16 a 15. Paula no saque. No primeiro set, quando ela foi para o serviço, ela fez estrago. Na seleção italiana. Aí a bola de segunda para fora. Para fora para tirar um pouco também da confiança da Ferretti. A levantadora italiana. Nitidamente saiu essa bola ali da Ferretti. Paula. Outra vez sacando bem a Paula. Ferretti. Del Clore. A bola fica no bloqueio. Valeusca, Valeusca. Faz o 18º ponto para o Brasil. Estava esperta ali a Valeusca. Olha só. A bola sobe. Ela tira ali do bloqueio individual da Gioli. Tem o pedido pelo técnico italiano, o Barbolini. O técnico falou pouco. As jogadoras é que conversaram, tentaram se entender, Tati. A Pitinini, ela mesmo pedindo cobertura da equipe dela para botar ritmo de jogo para a seleção italiana. Eu acho só que o Brasil, se melhorar os jogadores de meio, conseguirem ser acionados e conseguirem virar essa bola, vai facilitar muito a vida do Brasil. Vai dar um laço para as ponteiras. Tanto a Sheila quanto a Paula começar a virar ainda mais, que elas estão fazendo o papel delas. Na última Copa do Mundo, o Brasil foi vice-campeão. A Itália ficou em quarto lugar. Chegou ali a Sassá. Outra bola difícil para a seleção italiana. Del Corre tenta bater em cima da Fabi. Fofão. É agora com a Sassá. Pancada da Sassá, explora o bloqueio. Décimo nono ponto para o Brasil. Brasil abre quatro pontos no momento importante desse segundo sete. Olha como chegou a Sassá. Estava difícil para passar, né? Ela usou ali o bloqueio a favor do time brasileiro. Outra vez a Paula aproveitando bem a passagem pelo saque. Saque viagem, saque forçado. Mas a bola caiu ali na mão da levantadora. A bola bateu na Paula e voltou. Ferrete. Agüero. De trás, Agüero. Ela amorteceu no bloqueio, mas não o suficiente. Excelente defesa da Paula. Olha só, a gente observa. Aí, Agüero, batendo, explorando o bloqueio da Fofão para fora. Agora, excelente defesa da Paula. Equipe consistente, tanto no bloqueio com a Valeusca, pegando muitos bloqueios, quanto na parte defensiva. Guigi entra na seleção italiana para aumentar ali a rede. Valeusca. Agüero. Aí o Brasil pode armar com calma. Arredondou ali a Fofão para a Valeusca. Aí, uma decisão ali da Fabi e da Paula e a bola caiu. O Brasil tinha quatro pontos de vantagem. A diferença volta a ser de dois pontos. Aliás, não era a Paula, era a Sheila ali com a Fabi. Fofão. Sassá. A pancada da Sassá. A bola voltou em cima da Fabi. Tenta Sassá de novo. Dessa vez tentou largar. Estava na cobertura, na sobra Agüero. Boa defesa fez ali a Sheila. Aí a Sassá. Bateu ali a Sassá. A bola outra vez na ponta. Tenta subir o bloqueio brasileiro. Ela resvalou no bloqueio. O bloqueio está chegando, está quase pegando. É um sinal de que o bloqueio brasileiro está começando a entender como a seleção italiana está jogando. Está começando a ler o jogo do adversário, Leila. Está, porque até o jogo está um pouco realmente marcado. Acho que, tanto do lado do Brasil como da Itália, os jogadores que estão sendo mais efetivos são justamente as saídas opostas e as ponteiras. Então, é um jogo que você vê que está sendo de muita defesa. Até porque as duas equipes se conhecem e as bolas estão indo mais para a ponta. Então, as duas equipes já conseguiram se ajustar o esquema defensivo. As duas equipes já estão ajustadas com relação às atacantes, às ponteiras. É fundamental o Brasil conseguir a vitória nesse sete, né? Porque senão a Itália, com toda a confiança, faz dois sets a zero no jogo. Vai ser difícil para buscar. Fofão. Olha a Valeusca. Mas a bola fica no bloqueio. Andou ali para a Valeusca. E aí que está o problema do Brasil. Porque aí fica marcado, você fica com as bolas na ponta, fica difícil. Porque aí começa a vir um bloqueio duplo o tempo inteiro. Valeusca. Bateu para fora. Duas bolas seguidas. E a Valeusca. E passa à frente a seleção italiana. Outra vez ela subiu com um bloqueio individual. E aí a Valeusca acabou sendo substituída. Constituída entra ali a Karol Gattaro. Teve poucas chances de jogar até agora nesta Copa do Mundo. Fica no banco um pouquinho ali a Valeusca. Sassá. Agüero. Era quem levantou essa bola. Mas aí faltou precisão. Faltou sincronia ali para o time italiano. 20x20. É, os dois lados errando muito pelo meio de rede. Eu acho que a seleção que arrumar esse meio de rede vai ter uma grande vantagem nesse jogo. Volta aí a levantadora da seleção italiana, a Ferretti. 20x20. Ferretti. Na ponta. Outra vez a indecisão ali do time brasileiro. A Fabiana. Bate ali no meio. Ferretti. Mais uma vez a batida na ponta. Resvalou. Resvalou ali na... No bloqueio brasileiro foi o que indicou ali o árbitro. Você vê que as ponteiras italianas, principalmente a Pitinina, está usando o bloqueio. Ela está batendo para cima. Ela não está enfrentando. Ela sabe que o jogo é nela, então ela está batendo para cima. Aí a Sassá. Bateu lá no fundo. 21x21. Você viu agora há pouco que o Barbolini, o técnico da Itália, para passar a orientação, botou ali uma prancheta na frente para não ser ouvido ali pelo banco brasileiro, porque o Zé Roberto trabalha na Itália, né? Então vai entender tudo o que ele fala. Rede da Sassá. 22º ponto da Itália, 22x21. Não era a hora, né? Para cometer um erro desse. Expressão ali da Sheila, atenção ali da Fabiana. Ainda estamos no jogo aí nesse segundo set. Fofão. Sheila. Outra vez pegar a bola da Sheila. Ferretti, Agüero. A largada da Agüero e a Fabi não chega a tempo. 23x21. A história do primeiro set está se repetindo, né? O jogo foi igual até os pontos finais e depois a Itália conseguiu deslanchar. Foi assim no primeiro set. Voltou agora a Jaqueline. Volta no lugar da Sassá. A minha história do jogo até o momento é o seguinte. Os meios não estão sendo muito utilizados. Enquanto estão sendo agora, aconteceu uma jogada de meio importantíssima para a seleção. Mas a deficiência está aí justamente. A Fofão vai perder um pouco da confiança. Indo para as pontas, as ponteiras estão marcadas. Elas estão com a responsabilidade de estar o tempo todo virando a bola. É importante que o meio agora assuma essa responsabilidade também. Sobe ali o bloqueio brasileiro. Ferretti. Vai tentar com o Agüero de novo. Bola com a Paula. Fofão. Levanta para a Sheila. Tirou o corpo ali a Sheila. Ferretti. Bola difícil para o Agüero. Bola disputada ali na rede. De novo com o Agüero. E ela põe no chão. Saltou uma, duas, três vezes para fazer o vigésimo quarto ponto da seleção italiana. E é uma grande atacante. Ela veio para o corredor e agora finalizando para a diagonal. Ela sentiu que o bloqueio estava na frente dela. Foi para a diagonal. Ponto da entrada. Fofão. Fofão. Bate a Paula. Aí o Brasil evita que a Itália feche o segundo sete. De 24 a 23. É o campeão sul-americano, o Brasil enfrentando o campeão europeu. O Brasil também é vice-campeão mundial. Vice-campeão da Copa do Mundo. Vice-campeão pan-americano. O Brasil entra aí a Fabiola, a levantadora reserva do Brasil. Entra para sacar a Fabiola. O Brasil fica com duas levantadoras na quadra. A Fofão e a Fabiola. Tenta subir ali a Paula. Batida, bola boa. Bola dentro. Ponto da Itália. 25 a 23. A Itália fecha o segundo sete. 25 a 20, 25 a 23. A Itália abre 2 a 0 no jogo. Uma atuação espetacular da Agüero. E nasceu em Cuba, se naturalizou italiana. Está dando dor de cabeça aí para as brasileiras. Já já o terceiro sete, o Brasil precisa vencer para se manter vivo no jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Copa do Mundo de Vôlei. Bom, vai começar daqui a pouco o terceiro sete de Brasil e Itália. No ginásio da cidade de Nagoya, no Japão. A Itália venceu o primeiro sete, 25 a 20. Venceu também o segundo, 25 a 23. Jogo pela Copa do Mundo de Vôlei. Nona rodada. O Brasil enfrentando a Itália. Uma seleção invicta. O Tanti tem um lance para analisar desse segundo sete. Em que o Brasil enfrentou dificuldades, principalmente nos pontos finais. Tanti. Separei uma jogada sensacional, porque as bolas estão vindo muito pela ponta. Então, a gente observa o seguinte. Paula Pequeno aqui, ela que está sendo uma das principais atacantes. Vou limpar a imagem, vou soltar a jogada. Ela observa que a jogadora, o bloqueio está na frente dela. Aqui o bloqueio italiano, exatamente aqui. E ela observa que o bloqueio está parado nela. Limpei de novo. E ela vai fazer uma corrida. E vai esticar exatamente o braço. Exatamente nesse ponto. Ela vai esticar o braço e vai observar que a defesa estava chegando para frente. Ela larga no fundo. Ponto. Excelente jogada da Paula, observando o recurso que ela teve de largar. A análise tática aí com o Tandi. De um ponto que não serviu para dar a vitória ao Brasil no segundo sete. Você está vendo ali a Ferretti. O técnico italiano, o Barbolini, está mantendo a outra levantadora, a Lobianco, no banco. A Leila falava aqui sobre esse segundo sete, aqui no intervalo. Leila, esse resultado é mais mérito da Itália ou o Brasil jogou muitos pontos fora? Acho que, de certa forma, são as duas opções aí que você falou. Primeiro, a Itália, para mim, ela está funcionando muito bem na parte coletiva. Você vê as atacantes, elas não estão enfrentando o bloqueio brasileiro. O Brasil já sentiu que o jogo, tanto do Brasil como da Itália, está sendo pelas pontas, entendeu? Mas as jogadoras italianas, elas estão usufruindo muito bem a cobertura, né? Elas estão largando no bloqueio, elas estão tirando do bloqueio e justamente está ali sempre a cobertura delas. Então, ela está dando tranquilidade para elas. E, em contrapartida, o Brasil, a cobertura não está funcionando tão bem. E, como nós conversamos anteriormente, os meios têm que aparecer nesse terceiro sete. E começa aí o terceiro sete do jogo com ponto italiano. O Brasil precisando vencer esse sete para sobreviver aí na partida. É sempre importante ressaltar essa vitória. Seria importante para o Brasil. O Brasil vai ter que virar o jogo. Vai precisar de uma reação espetacular. Até porque a Itália começa bem também. Aí o terceiro sete. Nesta quarta tem o Campeonato Brasileiro de Futebol na Globo, Palmeiras e Fluminense. Com o Kleber Machado, com o Falcão, com o José Roberto Wright e todo o time da Globo. Agora apareceu na bola do meio ali a Fabiana. A Leila falava sobre essa jogada de meio que não estava aparecendo no jogo. Na Copa do Mundo inteira, né, Tândio? O Brasil atuou muito pouco com as centrais. É, tiveram jogos que elas conseguiram jogar bem e tudo. Só que nesse, realmente, as bloqueadoras de meio da Itália, elas estão fazendo a diferença. Porque estão conseguindo o tempo inteiro tocar na bola de meio, não funcionando. E isso fica muito difícil. A bola começa a soltar para a ponta. Aparece o bloqueio duplo da Itália em cima do Brasil. O Brasil não começa bem aí esse terceiro sete. Entra a Thaisa, que é a jogadora mais alta do Brasil. Tem 1,96m. Chega ali para aumentar ali a rede brasileira. Agüero no saque. Fofão. Bola com a Paula. E Tinine buscou lá no fundo. Delcori. Na paralela da Delcori, quarto ponto italiano, 4 a 1. Começando num excelente saque já. Agüero está conseguindo tirar o passe da mão da Fofão. Bola na ponta e contra-ataque italiano sendo sempre bem aproveitado. Sáquilo da Agüero em cima da Fabi com dificuldade e defendeu a Fabi. Paula vem contra-ataque italiano. Agüero bate no bloqueio e sai 5 a 1. E o primeiro sete é que a seleção italiana deslanchou logo de cara. E aí o técnico José Roberto tem que chamar as brasileiras ali para uma conversa. O problema ainda é o passe está um pouquinho longe da lei. O passe não está chegando na Fofão. Fica difícil. Bola para a ponta. Está vindo um excelente saque também da Agüero. O Brasil está faltando sacar melhor. Então realmente está fazendo diferença. Saca ali a Agüero. Fofão com a Thaísa. Belpore. Agora o Brasil pode armar com calma, mas foi a Thaísa que teve que levantar a meio de rede. Chega a Itália de novo. Alimentada de rede. Um azar também agora o Brasil. A bola percorreu ali a borda da rede e saiu. Olha só. E fez a bola agora. Esfilou ali por cima da rede. Conta o italiano. Vai dando tudo certo para a Itália nesse terceiro sete. Fofão com a Thaísa. Era uma boa bola ali da Thaísa. E a gente observa que tantos erros abertos. Quantos a Fofão sentiram que precisam dessa bola de meio. Independente. Tomou um bloqueio. Está continuando dando. E isso é importante para começar a prender o bloqueio italiano aí no meio. Vai para o saque ali a Thaísa. É o Brasil tentando entrar no jogo nesse terceiro sete. A Thaísa acabou jogando para fora. É importante lembrar que se o Brasil perder esse jogo, ele continua com chances de ficar com uma das três vagas da Copa do Mundo para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Essa coisa começa a complicar, né? Começa a ficar mais difícil. Partida ali em cima da Paula. Oito a dois. Seis pontos a vantagem da Itália. Agora deu um branco no time brasileiro nesse terceiro sete, Leila. Eu acho que também é o branco de espírito, assim. Acho que a galera deu uma baixada no espírito. É importante agora no terceiro sete, é importante. Acho que tem que voltar àquela alegria. Mesmo no momento de dificuldade aí, acho que é importante uma chamar a outra e unir. Se unir para melhorar esse astral. Quando a coisa começa a ficar complicada assim, tem que apostar numa jogadora, uma jogadora que está melhor no jogo e aí numa sequência de pontos o time inteiro recupera a confiança ou não? É o que o Sr. Roberto está fazendo. Ele está tentando, está substituindo os meios, está tentando, colocando a Jaque, entrando a Sassá. Quer dizer, ele está tentando, mas realmente a seleção italiana está defendendo muito bem. Você teve situações que os meios italianos não chegaram e tinha justamente uma jogadora no meio daquela defesa ali. Então a equipe está funcionando muito bem, taticamente. Então eu acho que o mais importante agora para o Brasil é recuperar a confiança, principalmente, para tentar encarar de frente esse terceiro sete aí contra a seleção italiana. Esse resultado vai deixando o Brasil mais distante aí do sonho do título inédito na Copa do Mundo. Bateu ali a Paula. A Paula já estava pronta para comemorar e a italiana foi buscar. Sheila. Bateu forte a Sheila. Bateu no bloqueio aí, vibra muito o time brasileiro. A tentar se ligar aí no jogo. De novo com a jogada de Esmico, fazendo com que o bloqueio fique todo perdido. Olha, e que partido você está fazendo a meia de rede de Jolly, que está tocando o tempo inteiro no bloqueio. A Jolly, a jogadora de meio italiana. A número 17 fica de olho nela. A Cárdo, a Líbero, levantou ali de manchete e a pancada lá do fundo. 9 a 3. A Itália à frente do placar. O locutor do ginásio tenta puxar aquele grito de Brasil, Brasil. Você mandando sua energia aí para as jogadoras brasileiras, porque a situação é complicada. Valeuska bate na bola. Quarto ponto brasileiro. Brasil joga amanhã contra a Sérvia, vice-campeã europeia. Uma e meia da manhã, horário de Brasília. A Globo vai mostrar o penúltimo jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina de vôlei. E no domingo começa a Copa do Mundo masculina. Vai a batida lá no fundo. 10 a 4. Está estampado no rosto ali da italiana. A sensação de que o dever está sendo cumprido, que a Itália está jogando tudo o que sabe. Vai mantendo a invencibilidade. A filha da Valeuska. O Brasil tentando reagir. Cinco pontos no vôlei. Não é uma diferença impossível de ser tirada. Estamos no início apenas desse terceiro set. O Brasil precisa de uma boa sequência de pontos. No saque ali a Valeuska. Aí a bola no meio. Precisa devolver ali a Jaqueline. A bola fica no lado brasileiro. O Brasil até esse jogo havia perdido apenas cinco sets durante toda a competição nos oito jogos anteriores. Perdeu os dois primeiros sets aí contra a Itália nesse jogo. 25 a 20, 25 a 23. Fofão. Jaqueline. Agora a Jaqueline conseguiu achar ali uma boa bola na entrada de rede. Outra vez aquela bola longa, na ponta. A Jaqueline conseguiu virar dessa vez. Delpore. Sempre ela atacando. Aí a Fofão se enrolou ali com a Thaísa. Jaqueline. Bateu forte em cima da Delpore. Cárdulo. Delpore. Bate no bloqueio. A Itália tenta armar de novo. Bloqueio brasileiro tenta subir. Agüero. Ficamos com a impressão que ela bateu por cima, mas a bola resvalou ali no bloqueio brasileiro. Será que bateu tanto? Bateu sim. Bateu na Jaqueline. Ela pegou a bola alta. Excelente ataque da Agüero. O Brasil ganha um ponto de graça no erro do saque. 12 a 7. No domingo começa a Copa do Mundo masculina. O Brasil atual campeão. Aliás, campeão também mundial, olímpico, da Liga Mundial. Seleção masculina do Brasil, do técnico Bernardinho. Estreando no domingo contra os Estados Unidos. No serviço ali, Agüero. Fofão, para a Paula. Em cima da Cárdulo. Paula. Aí a Fabi tem que devolver de graça. Bem de longe ali, do fundo, a jogadora italiana, a Pitinini, que conseguiu largar. Está conseguindo fazer pontos aí de várias maneiras a seleção italiana. Está usando todo o repertório do time italiano. A gente observa que o bloqueio brasileiro começa a ficar quebrado. Não sabe quem marcar. Se é na ponta, no meio. Bateu para fora, Agüero. O Brasil perdeu para a seleção dos Estados Unidos durante a competição. E depois conseguiu manter a confiança. Conseguiu três vitórias seguidas sobre Tailândia, Coreia do Sul e República Dominicana. Agora vai perdendo para a Itália. 2-7 a 0, 14 a 8 no terceiro set. A diferença sobe para 15 a 8. Sua ação já parece irreversível, Leila? Eu acho que é difícil ainda falar, mas se o espírito não melhorar, a galera não melhorar esse astral aí, realmente vai ficar fácil para a seleção italiana. Bola desviou no bloqueio, ponto da Paula. Conversa ali a Ferretti, a levantadora da seleção italiana. Essa é a décima edição da Copa do Mundo, faltando menos de nove meses para os Jogos Olímpicos. Batida da Sheila. Em cima da Cardolo. Agüero. De novo do fundo, em cima da Fabi. Agora boa defesa da Fabi. Paula. Vamos lá, Paula. De novo com ela. 15 a 10. Vibra muito a Paula. Vibra ali o time brasileiro. Chamando a responsabilidade para ela. Uma bola alta na ponta. Olha o bloqueio. Duplo o tempo inteiro. Bateu de novo na Giole. E ela chega sempre tocando no bloqueio, mas a Paula com personalidade virou muito bem. Tentando manter a confiança ali a Paula Pequeno. Sheila no saque. Bola rente à rede. Ferretti. Pitinini tentou largar mais uma vez. Paula. Está bem no jogo agora a Paula, hein? Uma pancada da Paula em cima da Pitinini. Três pontos seguidos da Paula ali na entrada de rede. Bola para ela. E é o que eu falei, né? A questão do espírito. A Paula tem um espírito alegre, né? Guerreiro. Isso é importante para contagiar a galera, né? Para puxar as meninas, para melhorar. Assim, as trocas é importantes, né? De repente, dessa forma, o crescimento... Pode haver um crescimento e intimidar um pouco, né? Essa crescente da seleção italiana. Brasil e Itália se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, com duas vitórias do Brasil. Uma por 3 a 0, uma por 3 a 1. Agora, a Itália é outra, né? A Itália voltou para... Do cenário mundial do vôlei. Um nível impressionante. Pelo que elas estão apresentando aí, voltou para brigar pela medalha de ouro na Olimpíada do ano que vem. 15 a 11. Diferença caiu para 4 pontos. Agüero. Só falta isso. A gente começar a pegar Agüero, né? Jaqueline. Boa bola da Jaqueline. E o Brasil vai destruindo aquela grande diferença da Itália. Vai chegando a seleção brasileira. No corredor bateu ali a Jaqueline. 4 contra-ataques. 4 contra-ataques finalizados. Vai para o saque a Sheila. É importante sacar bem para dificultar o passe na seleção italiana. Pitinini. Bateu. Ficou no bloqueio. Ficou no bloqueio. A diferença caiu para 2 pontos. O Brasil vive um bom momento. Agora no terceiro sete. O técnico italiano... Sentiu ali que o Brasil reagiu no jogo. Cresceu. E pediu tempo. Fala ali o Borbolini. Fala também o assistente. O Borbolini está há um ano no cargo. Na última temporada ele foi técnico da Fofão e da Valeusca no Perugia. Aí para ele fica mais fácil analisar o time brasileiro. As duas equipes se conhecem muito. Jogam o tempo inteiro juntas no campeonato italiano. Fica realmente complicado. E a gente observa que as duas equipes vieram marcadinhas mesmo. Os dois técnicos deslancharam para as duas equipes. E realmente o que cada jogadora faz dentro de um quadro. A Pitinini acabou saindo agora para a entrada da Século da Itália. A Pitinini sofreu ali nas últimas bolas das atacantes brasileiras. Da Jaqueline e também da Paula Pequeno. Agüero. Outra vez buscaram a Agüero lá do fundo. Fofão. Pegamos. Paula. Não cai essa bola. Tem o contra-ataque o time da Itália. E aí a Século bate na paralela. Saiu do banco para achar essa bola aí no corredor. 16 a 13. Mas a diferença caiu para 3 pontos. O Brasil voltou para o jogo nesse terceiro sete. Experiente século ali de 30 anos pegou essa bola. Deu para pegar então? Ele falou para a defesa defender longa, né? Ficar mais no fundo para pegar o ataque brasileiro. E também falou para o contra-ataque da Itália aproveitar a mão de fora do bloqueio brasileiro. De qualquer forma, o momento do Brasil nesse terceiro sete é bom, né, Leila? Melhorou bastante. Como eu falei, principalmente o espírito. A Paula aí com essas três viradas que ela teve aí com essas três bolas. Ela deu uma animada na equipe brasileira. O bloqueio da Valência foi importantíssimo. Enfim, entramos novamente no jogo, gente. Vamos lá. É a Copa do Mundo disputada por 12 seleções. Todas jogam contra todas. Ao final, quem tiver o maior número de vitórias leva ao título desta que é uma das principais competições do vôlei mundial. Os outros campeonatos importantes do vôlei são os Jogos Olímpicos, né? E também o Campeonato Mundial. O Brasil é o atual vice-campeão. Foi vice-campeão no ano passado. Aí a batida de novo ali da Século. Está vibrando e vibrando muito, né? Saiu do banco, conseguiu dois pontos seguidos. A Fofão, 1,73m, mais baixa, estava ali no bloqueio. E ela conseguiu passar. Valeusca. Bola, bola da Valeusca. Bateu com força. A bola explodiu no bloqueio, saiu girando e bateu ali na quadra. Olha só. Comemora muito ali a Valeusca. E a Fofão tentando a meia de rede. Isso é muito legal. Ela está aprendendo, começando a aprender as meias da italiana para pegar, principalmente a Valeusca, quanto a Fabiana. No saque ali a Paula. Agüero. Outra vez bateu lá do fundo. Vem lá de trás a Agüero. Agüero dá uma tranquilidade para a equipe italiana gigante. Qualquer sufoco que esteja, Agüero ajuda muito. Principalmente nos finais de sete. Vai, 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 vai. Fofão. Com a Jaqueline. Não passou. 19 a 14. A diferença volta a ser de cinco pontos. Agüero tem 18 pontos no jogo. Um deles, esse aí, ó. Um ponto de bloqueio. Conseguiu pegar ali a Jaqueline. Outra vez o José Roberto. Conversa com o time. A expressão do time brasileiro. A gente vê um time triste agora, né, Tante? É, começa 2 a 0. Na frente do novo, a equipe italiana. Realmente você já começa a ficar preocupado. Ó, a gente ataca. Tá voltando o bloqueio. Não estamos conseguindo virar a bola de meio. Aí começa a bater uma preocupação. Mas acho que ainda tem jogo. Tem que continuar acreditando. Porque o Brasil sempre é o Brasil. A exemplo do que aconteceu no primeiro sete. O José Roberto tira ali a Jaqueline e põe a Sassá. Mas a bola é com a Valeuska. Sassá. Fofão. Escolhe a Sheila do fundo. Bola boa da Sheila. Brasil. Se quiser reagir, tem que ser agora, né? Olha como bateu lá no fundo. Perto da linha de fundo, a bola quicou. 2,7 a 0 para a Itália. 25 a 20 e 25 a 23. Entra a Carol para reforçar ali a rede brasileira. Para deixar mais alta a rede brasileira. Carol Gattasso tem 1,91m. Brasil no saque mais uma vez. Com a Valeuska. Saque sem força ali da Valeuska. Olha a bola bateu ali na Thaísa e saiu. 20 a 15. Entrou bem no jogo a Sepul. Volta aí a Fofão, levantadora brasileira. Para o Brasil trabalhar essa bola. Sai mais uma vez a Carol Gattasso. Experiente fofão de 37 anos. Ela acha ali a Jaqueline que bate e o Brasil chega ao 16º ponto. Se o Brasil não conseguir uma das três vagas olímpicas, né? Pela Copa do Mundo, o Brasil vai ter que disputar um pré-olímpico. Bola batida lá no fundo. 21 a 16. O Brasil começou essa rodada na terceira posição. Itália e Estados Unidos em primeiro. A Itália com esse resultado, se conseguir a vitória, vai manter a liderança. Já levava vantagem nos critérios de desempate sobre os Estados Unidos. O Brasil tenta reagir, mas o árbitro agora pegou um toque na rede da jogadora italiana. Pegou um toque na rede da Joglia. É importante também lembrar que o Brasil era importante ganhar um sete, alguma coisa, porque sempre leva para frente isso. 22 a 17. O que vai definir o campeão é o número de vitórias, mas depois vem o ponto Avereige, a divisão dos pontos conquistados pelos pontos sofridos. É o primeiro critério de desempate. E depois o sete Avereige. Paula. Batida na diagonal da Paula. As jogadoras brasileiras foi quem se sobressaiu nesse terceiro sete. tão difícil para o time brasileiro. Aí a Paula pequena. Terceira colocada no ranking das atacantes desta Copa do Mundo, disputada no Japão. E a Itália vai comemorando, vai se aproximando da vitória. Há dois pontos da vitória no jogo, a seleção italiana. A Itália que amanhã enfrenta a seleção cubana, outro clássico do vôlei. Fofão, com a Paula. Dessa vez a Paula não conseguiu passar. Século. A bola de segunda da Dioli. E estava ali na rede. Agora é o ponto do jogo. Impressionante o ritmo de jogo que elas botaram. Ficou muito complicado para o Brasil mesmo. Pode fechar a partida da seleção italiana. Fofão, com a Valeusco. 24 a 19. Respira aí o time brasileiro no finalzinho. Logo mais no Globo Esporte, as notícias da seleção brasileira. E também da Série B, com empatinga portuguesa e vitória se juntando ao Coritiba, subindo para a Série A. 24 a 19. Seleção da Itália, será que vai fechar agora? Tenta o bloqueio brasileiro. Ponto italiano e termina o jogo. 25 a 19. Grande comemoração das jogadoras italianas ali na quadra e também no banco. Mostra também o respeito pelo time brasileiro que tem a seleção italiana. O Brasil joga amanhã contra a Sérvia, vice-campeã mundial. Você vai acompanhar 1h35 da manhã, horário de Brasília na Globo. O Brasil mais do que nunca vai precisar de uma vitória em busca da vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim. Aí a Agüero, destaque da partida. Obrigado aqui, Tandi. Obrigado, Leila. Comemoração dos italianos. Não deu para o Brasil. Itália 3 a 0 no jogo em Nagoya, no Japão. Mas amanhã tem mais e o Brasil segue em frente na Copa do Mundo. Muito obrigado pela companhia. Bom dia, Globo. A gente se vê por aqui. Copa do Mundo.